Ele vai fazer uma palestra para nós aqui, para vocês que estão ligadinhos aí na rádio online. E primeiramente, antes de começar a palestra, nós vamos fazer uma pequena prece. Gostaria de chamar o Rui Barbosa para fazer a prece para a gente, por favor. O Padre está a todos. Muita paz e muita tranquilidade. E assim nós vamos, abrindo essa nossa vida de hoje, e então vamos, queridos amigos, abrindo esta qualidade que esteja conosco, nos envolvendo com muita tranquilidade, com muita serenidade, para que nós tenhamos uma noite agradável, uma noite de muitos conhecimentos, e que nós possamos, assim, fazer, nesta noite, um final de semana maravilhoso. E assim nós vamos agradecendo por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos reencarnados, agradecendo a Jesus pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, e agradecendo a toda a espiritualidade que nos envolve, principalmente aqui na AME, onde seus trabalhadores, onde os voluntários, onde seus dirigentes, onde essas crianças que aqui frequentam, possam receber todas as vibrações de harmonia, de tranquilidade e de serenidade. E assim nós vamos, agradecendo por essa noite e dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha nós, Senhor, que o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso que ganaria nos vai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair as tentações, mas em baixo, Senhor, por um modo que possa apoder o reino e a glória para sempre. E assim nós pedimos permissão para iniciarmos esse maravilhoso no tremendo dessa noite, que a paz do nosso Pés de Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que nós possamos levar para os nossos lares, e que nós possamos distribuí-la para aqueles que nos servam. Muita paz, muita fraternidade. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Bob. Quase, eu tenho certeza que quase todas as pessoas já conhecem ele, pode ser até que não esteja fazendo a relação agora da pessoa que quer entender, né? Mas, depois que a gente falar alguma coisa e que ele começar a falar, vocês vão reconhecer. Ele é jornalista formado pela Faculdade Casper Libra, né? E atua em comunicações desde o ano de 1980. E ele, no início da Rádio Cidade de São Paulo, a Cidade FM. Ele trabalhou no programa Shop Tour por cinco anos subsequentes. Em seguida, a Rede Pão de Açúcar o contratou por dois anos como apresentador. Iniciou também na Rede Record o programa Fala Brasil, ficando com absoluto sucesso por um ano e nove meses. Gravou por sete anos as chamadas do canal a cabo Eurocanal. E por quatorze anos foi a voz padrão do canal E, entretenimento. Esses são canais fechados, né? Foi locutora chamada para a Rede Band FM, canal Band Esportes e canal Super Esportes. É contratado, foi contratado, atualmente as casas da Bahia perdeu. Por isso que vocês viram que a casa da Bahia deu uma caída danada. Não sei se vocês perceberam, né? Não tem mais propaganda legal, não tem nada. Porque ele não é mais contratado das casas da Bahia, mas todo mundo vai lembrar da voz, todo mundo vai lembrar. Ele foi apresentador, mediador e mestre de cerimônias. É mestre de cerimônias ainda, né? Tem sido uma constante atividade com excelente desempenho e reconhecimento das empresas contratantes. Como Bayer, Editor Abril, Direto do Brasil e muitas outras. Então, nós, eu estava brincando aqui com ele, porque ele falou, não, não sou mais das casas da Bahia. Mas não tem jeito para ele. Quem assistiu Jornada das Estrelas, ou aquele que fez o Spock, nunca mudaram o nome do homem, foi Spock até Moreira, não adianta. Ele é as casas da Bahia. Mas quem ganhou foi as casas da Bahia, com certeza, né? Ganhou e agora está perdendo porque ele não está mais lá. Mas com vocês, então. Ah, eu queria dizer então que o Bob lançou o seu livro. Quem Fala Bem, Vende Mais. É muito interessante falar um pouquinho do livro. Por quê? Porque quando a gente fala, quem fala bem, vende mais, a gente fica pensando que é só um livro que ele vender, que ele vender. Mas quando a gente pega o livro, a gente vai ver que todas as tecnologias que ele usa são espiritualistas. Por isso que o Rodrigo viu falar, mas esse cara deve ser espírita, quando pegou o livro. Aí entrou em contato com o pessoal da Rádio Boa Nova, vendo o Nando Garcia. O Nando Garcia falou, claro que o Bob é espírita. Pode fazer contato com ele. Convidamos ele para vir fazer uma palestra. Custa 30 reais o livro. Vale a pena. Vale a pena mesmo. A gente que atua dentro das casas espíritas, faz prevenção. Ele está falando da profissão. Só que para nós é importante, muito importante. E temos ali um DVD também com 150 podcasts, que é muito legal para a gente escutar, colocar no carro, para ouvir todas as mensagens que ele passa. 30 reais também. Então, depois, o Bob está ali para autografar o livro para vocês. O DVD também. E tem maquininha. Tá bom? Tem maquininha. Pode comprar com a maquininha que ele tem. Tá bom? Bob, com você. Vamos comprar. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Se a gente já dormiu, eu respondeu. Curtou que a pessoa acorda, ela, por gentileza. Acorda a pessoa, acorda. Boa noite a todos. É uma trajetória bem interessante a minha vida e como que eu me tornei um espírita. Eu sou católico por formação de família, né? Então, a maioria de nós é um país eminentemente católico. E a gente nasce num lar católico e segue a religião católica durante muitos anos, até que a gente vai experimentando e tendo experiências que nos levam para cá ou para lá. E quando temos a sorte de termos mestres, pessoas que são realmente iluminadas e pegam na mão da gente e falam, vem conhecer alguma coisa de pé. Vem conhecer uma visão diferente daquilo que você já conhecia. Porque quando você começa a falar de religião, é uma coisa. Mas quando você fala de doutrina, é uma outra história. É educação. Isso faz toda a diferença. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o que a gente gosta de fazer e o que a gente faz há muito tempo. No caso, eu. Não falo a gente, porque eu não faço sozinho, né? Todo plano espiritual que nos ilumina e acaba nos acompanhando nas nossas trajetórias pessoais e profissionais. A minha especialização hoje é de comunicação. Eu sou comunicador e palestrante na área de vendas e atendimento. Mas quem está fazendo uma casa espírita? O pessoal aqui é vendendo. Quem trabalha com vendas, levanta a mão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis pessoas. Então, eu não vou ter audiência para falar de vendas. Quem trabalha com atendimento? Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Então, eu não vou ter sucesso nessa palestra se eu falar de vendas e atendimento. No entanto, nós vendemos desde o momento que nascemos. A gente vende a ideia para a mãe, que a gente está com fome, abre um berreiro enorme e a mãe dá um peito. Vendemos a ideia, estou com fome e conseguimos o que a gente queria com esse processo de venda. A venda, ela não implica necessariamente ter dinheiro na transação. Ela pode ter um favor, ela pode ter uma troca, mas nós vendemos ideias, conceitos, inclusive na casa espírita, nós vendemos a ideia de que a doutrina e seguir os ensinamentos é melhor para o nosso irmão. Vende ou não vende? Quando o expositor chega aqui na frente e fala, fala, fala. Se ele não tem uma boa oratória, ele vai vender o que ele está falando? Se ele não pratica aquilo que ele está falando, vai vender a ideia? Então, tudo é venda. É um convencimento a partir do conceito, da qualidade, da profundidade das suas palavras, do seu texto. Ele vai vender para os seus irmãos ou para quem está assistindo a palestra, que aquilo é algo verdadeiro e vale a pena. Mas, será que todo mundo nasce bom vendedor? Alguns apenas. É nato. Ele sai vendendo desde pequeno. Ele pegou meia dúzia de laranja na feira e sai vendendo e consegue vender para a mãe, consegue fazer um dinheirinho, comprar a seda para fazer a pipa e compra a parede e faz a pipa. O garoto se virou e a mãe não deu dinheiro porque ele pegou meia dúzia de laranja que ele pediu no feirante. É nato dele. Não é que é o espertão no mundo, mas ele tem a venda no sangue. Ele consegue negociar. Conhece aquelas pessoas que vende uma bicicleta, troca por uma moto, a moto por um cavalo, o cavalo por uma galinha, a galinha por um terreno, um terreno por um carro. Com as coisas num escambo. Eu conheço gente assim na família que vende tudo o que você imagina, porque ele tem talento para isso. Mas tem gente que desenvolve esse talento e consegue vender muito bem. Será que o palestrante espírita é um bom vendedor? Às vezes. Às vezes. Quando dá muito sono, ele não é um bom vendedor. Talvez ele não esteja apelando para exemplos, para vivências, para colocar quem está na plateia numa situação que ele fala, nossa, isso acontece comigo mesmo, rapaz? Eu gostei do que eu papo aí. Porque tem uma identificação com quem está falando. Se o palestrante, o expositor, ele se preocupa com a audiência, a audiência está na mão dele. E aí ele fica três horas falando que o cara é uma coisa e você não se sente cansado. Mas tem palestrante expositor, dez minutos depois começa a falar, você vai se olhar no relógio, pega o telefone, vai para a mídia social, fica navegando no Facebook e nada, né? E o cara se sente desprestigiado. Aí ele tenta melhorar aquilo. Ele pergunta, ele assiste outros palestrantes, ele lê um pouco, ele assiste palestra minha, mas tem outros que não. Para ele, tanto faz se a pessoa aprendeu, não aprendeu. Semana seguinte ele volta do mesmo jeitinho. Com a mesma ladainha. Com o mesmo tom que dá um sono desgraçado. E todo mundo dorme e ele não se toca. Dez anos depois que ele está do mesmo jeito. Mas ele tem o crachá amarelo. Sabe o que é o crachá amarelo? Amarelo pelo tempo. Ele está na casa espírita há 20 anos, ninguém tira ele de lá. Quando ele vai falar, todo mundo vai, meu Deus, ele vai começar a saltar. Tem que entender, tem que ter bom senso, né? Alguém tem que falar, olha, faz o seguinte, vai para o passe. Vai para o passe, é melhor. Tem que entender, porque é uma venda. Você está vendendo o conteúdo, vendendo a profundidade da doutrina. Não adianta você gastar tempo, energia, dinheiro, da sua audiência e não conseguir o resultado ideal. Você consegue lotar uma casa espírita quando você tem um bom palestrante, um bom expositor. Porque ele tem o convencimento, ele tem a oratória. E tudo aquilo que você fala e que você acredita, a adesão é muito maior. Você já viu gente falando, você fala, não, mas esse cara lá fora, não é isso. Não, ele está pegando o André Evangélico, não é o meu não, meu irmão. Esse daí que ele está lendo não é o meu. Reescreveram numa gráfica qualquer aí, porque já viu isso. Então acaba ficando muito difícil ele convencer a audiência se ele não pratica. Ah, mas eu tenho 30 anos de casa espírita e pode errar do mesmo jeito. Ah, eu tenho 50 anos de casa espírita e pode errar do mesmo jeito. Eu tenho uma semana e pode errar do mesmo jeito. Não interessa o tempo, interessa a intenção, o propósito. Ah, mas eu posso falar porque eu estou na casa espírita há 20 anos. Não tem direito a mais ou a menos do que o outro que passou por aquela porta ontem. É do mesmo jeito. Tem que seguir os preceitos do mesmo jeito. Ah, mas eu... Não pode não, pode não. Ah, mas eu não crachei amarelo. Então tem uns que tem mais e outros que tem menos. Direito, obrigação. Isso acontece em qualquer casa espírita. Já passei por várias. Já passei por várias. E todas elas têm uma coisa que acontece em toda casa espírita. É uma síndrome chamada umbiguismo. Quando o espírita pensa só no umbigo dele. E aí ele não quer saber se aquilo está certo ou está errado. O que interessa é que ele é uma pessoa que manda. É uma pessoa que dirige. É uma pessoa que está há 20 anos. Então não pode mexer com essa pessoa. Não, 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 não. Não fala porque tem uma pessoa que já está aqui há 20 anos. Não pode tirar dali. Porque ela vai ficar chateada. Sabe a tiazinha? Que está ali trabalhando há 20 anos. Não pode tirar porque ela fica chateada. Escuta, ela vai fazer uma pré-eleção da palestra. É uma pessoa triste. É uma pessoa para baixo. Tem uma nuvem negra ali em cima dela. Como é que ela vai convencer a audiência, o assistido. Se ela não está com aquela amorosidade na palavra. No tom, na inflexão, no ânimo. Não adianta. Não adianta nada. O que ela precisa fazer? Se convencer de que, se preciso melhorar, melhorarei. Porque a humildade está em ouvir. Não está em falar. Está aqui. Está em ouvir. Por isso que deram só duas uebas para a gente uma boca. Então a gente tem que falar ou ouvir mais. E aí, quando você percebe que a pessoa não quer sair do lugar, alguém tem que dizer, olha, tem que melhorar. Como é que eu posso pedir para um irmão, levanta a tua cabeça e vai. Levanta toda vez que vai. Não, a pessoa não vai se focar disso. É falar, para que você faz o que você faz? Desenterra daí, sai desse buraco. E a lei é, quer sair do buraco? Para de cavar. As pessoas que falam, ah, estou num buraco. Para de cavar, filho. Esse cara veio mais para o fundo. Você tem que ter atitude. E começa só com você. Não adianta vir no primeiro passo, no segundo, Doze anos tomando passe um, passe dois, passe três. Uma pessoa não faz nada por ela. O que adianta? Então são atitudes que movimentam essa pessoa. Se ela não tem a atitude em direção ao progresso, em direção ao melhor, em direção à prosperidade, mas não tem, mas tem passe que resolva. Ela fica lá no buraco dela, cavando, cavando, cavando. E quer levar o resto, né? Vamos lá, vamos lá para o buraco. Não vou. Eu te ajudo. Te ajudo com a palavra, te ajudo com o aconselhamento, digo o que você pode fazer, e o que você está fazendo. É errado que você não está, talvez não esteja enxergando, mas você só ajuda quem quer ser ajudado. E a pessoa precisa ter ouvidos de ouvido. Senão não adianta. Ela vai continuar patinando ali naquele buraco. E não dá em nada. Eu vou apresentar para vocês a minha história de vida e a palestra Quem Fala Bem Vende Mais, que é aplicada para vendas e atendimento. E cada um de vocês vai poder utilizar isso na sua vida pessoal, dentro da sua casa. Quem trabalha na área de educação vai poder ministrar suas aulas de uma forma mais proativa, com melhores resultados. Porque a gente tem que buscar resultados daquilo que a gente faz. Do contrário, vende almoço para comprar jantar. E não tem progresso nenhum. E uma das leis é a lei do progresso. A gente está aqui para evoluir. Se é para ter a mesma vivência e na outra encadernação ser a mesma coisa, não adianta nada, né? Eu vou continuar devendo. Eu tenho uma listinha ali. Opa! Estão olhando, né? Não está devendo aqui, não está? Já estou. Vai fazer uma coisa? Ah, não fiz nada. Continua com a dívida. O pior são juros, né? Mas aí vai encontrar aí um juros que é uma beleza. Então, vamos seguindo, vamos fazendo coisa melhor, que é muito mais legal. Bom, vamos lá. Boa noite para vocês. Eu vou falar um pouco de superação. O que é para cada uma superação? Para muita gente é passar uma doença, se ver livre de um câncer, superar uma falta de emprego e conseguir um emprego. Para muita gente, superação é conseguir trabalhar depois de dois anos sem emprego. Para muita gente, superação é separar um casamento. Tem gente que vive um inferno conjugal. E no dia que ela separa, ela percebe que a vida é muito mais feliz, a vida é muito mais legal. Comigo, e não na dependência, nesta interdependência que as pessoas colocam nos relacionamentos. Cada um tem vida própria. Se viver junto é bacana, vive. Mas tem gente que não consegue viver com a outra. Mas precisa viver. Ela tem que viver junto. E ela sofre, mas ela não está junto. Isso é orgulho, né? Não desprende. Aquele é imposto, gente. Não é casamento. Não pode. Então tem que observar quando eu comento e falo, dá licença, estou saindo, estou saindo. Então cada um tem uma história de superação na vida. E quando a gente fala de superação, a gente não pode comparar a sua superação com a do outro. Começar a pensar, não, a minha é que você não sabe. É conversa de ponto de ônibus, fim da tarde, né? A primeira pessoa fala, aí tem um problema lá em casa, a laje vazou. A outra fala, você não sabe que eu estou muito pior. Começa a competição para ver quem está pior. O pior do pior é quando aqui na sala antes do passe começa a desgraceira. A pessoa começa a falar, aí eu estou com um problema no barco. A outra fala, você não sabe que eu estou com espinhela aqui, uma coisa. E começa a competição para ver quem está mais doente. Esse passe, ah, tá bom. Eu continuo ruim. Lógico, não tem passe, não tem espírito que consiga resolver uma coisa dessa. Ela está com espírito de porco mesmo. Não tem jeito. Então, o que é a superação para um, pode não ser para o outro. O que é a dor de um, não é a dor do outro. O que é o sucesso para um, não é o do outro. Cada um tem sua régua. Cada um tem sua medida. Da felicidade, da tristeza, da saudade, da riqueza e da pobreza, do que é um trabalho, do que é futuro, do que é progresso, cada um tem a sua. E o grande lance é respeitar o próximo nas suas próprias medidas. Porque quando alguém fala, ah, não, você tem que fazer para mim, escuta, tem obrigação, você está dizendo que eu devo seguir, você é o meu GPS. Você está dizendo onde eu tenho que ir. Qual é a minha decisão, o meu livre-arbítrio? Não, eu estou vendo o que é melhor para você. Não, o melhor para você é o que você acha que é para você. Não é para mim. Então, acreditar que eu tenho a solução do meu irmão é de uma pretensão, é de uma arrogância. E o pior é quando a pessoa não quer receber a sua ajuda. Ah, então, de amoroso, naquele momento, passa a ser orgulhoso no momento seguinte, porque ele não recebeu a sua ajuda. Ele tem que receber. Ele é obrigado a engolir a tua ajuda. E se ele não recebe, se ele não aceita, não, muito obrigado, não, 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 deixa, 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 deixa que me vira, eu prefiro passar assim. Havia um ótimo. Como você não quis receber meu amor? Oi? Você não entendeu? Amor é um sentimento de mão única e incondicional. Peraí, vou explicar o que é isso. Amor é um sentimento de mão única, você só vai, e incondicional. Sob qualquer condição ele vai. Ah, mas e a volta? Você fica com alguém que não te ama? Fica. Amor não depende se você me ama ou não. Eu amo. E mão única. Se você me odeia, se você gosta de mim, aí é uma outra história. Se eu amo alguém, e essa pessoa também me ama, ah, eu mudo perfeito. Aí ele é então pra caramba. Mas se não me ama, eu estou feliz porque o meu sentimento, eu me entrego. O que é o melhor exemplo do que uma mãe, num domingo de manhã, com um júmulo na porta do presídio pra entregar pro filho que é um assassino? Ela está preocupada se ele matou, não matou, se ele fez, se ele aconteceu. Não, ela continua com o mesmo amor. Ah, amor cego. Não, amor de mãe. Que é o melhor exemplo de amor. Ama incondicionalmente, e se o filho ama ou não ama, ela continua amando. É o jeito. Isso é amor. Agora, você quer provar o seu amor pra alguém, doando-se pra essa pessoa, fazendo por essa pessoa, e fica mimimi porque a pessoa, hum, não entendeu de bom. Hum. Isso não é amor, não. Isso é posse. Isso é querer tomar conta da pessoa. Querer que ela viva, que ela faça por você. Agora me ama, me ama, me ama. Ah, ela me ama. Que isso? Isso não é amor, não. Isso é chantagem emocional. Ah, isso me ama. Eu falei pra você que eu te amo. Você não vai responder? Não, não vou. Quando eu quiser falar que eu te amo, eu falo. Hum, você não gosta mais de mim. Eu não disse que eu não posso. Eu só não quero falar agora. E ela fica de pico e dorme de calça jeans. Não tem jeito. Não, pobre na cabeça, vou adorar, né? Porque tá comigo na cabeça. Ah. E isso pode ser superação. Você entender tudo isso e nunca mais processar essas coisas que são deslizes do ser humano. Deslizes. Agora, no momento que nós aprendemos, não temos mais o direito de errar. O erro acontece. É aceitável. A falha, não. Por quê? A falha é a insistência do erro. Eu errei ontem. Errei hoje, não. Hoje eu faguei. Porque eu já sabia como é que era errar. E se eu não quis aprender, eu sou desplicente. Quem conhece o Evangelho, não pode mais cometer determinadas falhas. Ou você esqueceu do que você leu. Esqueceu do que você profetizou. Esqueceu do que você replicou. Se você leu, a memória é Alzheimer, né? O velhinho tá... Não, pronto. Não é Alzheimer. Você não esqueceu. Aplique aquilo que você leu e continue aplicando. Não, hoje não. De segunda eu não aplico. Não tem dia. É todo dia. É a tua vida. No momento que você entrou, que você aprendeu, você passa a ter uma conduta de vida correta. Mas até o momento que você não conhecia, é justificado que você não tinha o conhecimento. A criança não aprendeu a andar no dia que ela aprende, ela não desaprende. A criança não sabe falar no dia que ela aprende, ela vira uma matraca e fala a vida inteira. É assim. O ensinamento da doutrina é a mesma coisa. No dia que você aprende, não dá pra dizer, ah, hoje eu não sei mais. Tem que aplicar todo dia. Em vendas é a mesma coisa. Ah, hoje eu não sei vender. Então, como não sabe vender? Você não vendeu ontem? Ah, hoje eu desaprendi. Tem que começar tudo outra vez. Então você tá com um problema de déficit de memória. Aí vai pra terapia, psicólogo, psiquiátrico, vai tomar uma tarja preta, vai fazer alguma coisa. Mas não dá pra receber. Não dá pra entender esse tipo de comportamento. Você encontra dentro da casa espírita gente que passa e não cumprimenta. Oi? Onde você tava? O mês passado? O semana passado? Você não tava por aqui? Aqui é assim. Não tem como. Não há... Essa geração... É muito normal as... Não, não, não. É a diferença do comum e do normal. É comum pessoas cometerem tal coisa. Mas não é normal. Trazer para a normalidade atos comuns, tá errado. É comum a pessoa passar e não cumprimentar você? Não, não é comum. Mas alguém diz que isso é normal. Ah, que essa pessoa, aquela outra, aquela outra faz isso. Todas estão erradas então. Dizer que é normal é passar a mão na cabeça e falar Ah, tudo bem, não tem problema, você pode continuar fazendo bobagem. Não, opa, vamos corrigir. Vamos corrigir. Não pode ficar assim. Então os ensinamentos devem ser replicados todo santo dia, nas nossas atitudes, porque vivemos aqui para evoluir. Comunicação não é o que você diz, mas o que as pessoas entendem. É a frase de David Ogilvy, talvez o maior publicitário norte-americano. Década de 50 ele escreveu isso e é a maior verdade que existe. Porque você pode dizer muitas coisas, falar muitas verdades e a pessoa não está preparada para entender, ela não tem a cultura para entender o que você está falando e você fica insistindo na mesma comunicação. E aqui na Casa Espírita, a mesma coisa com os expositores, os palestrantes, quando ele não quer entender como que as pessoas ouvem, como que elas entendem, qual a linguagem que eu tenho que passar. Será que é a mesma quando Kardec escreveu? Será que eu tenho que continuar com a mesma oratória que estão os livros? Ou será que eu tenho que me adaptar a uma juventude que veio ouvir e aprender? É o correto? Vamos nos adaptar aos novos ouvidos, a uma nova comunicação que está aí presente? Quando Kardec escreveu, recodificou, não tinha internet? Hoje tem. Não tinha WhatsApp? Hoje tem. Não tinha Instagram? Hoje tem. Então a gente vai ter que mudar? Não. Vai ter que se atualizar na comunicação. É necessário para continuar cativando os nossos irmãos para o ensinamento da doutrina. Que ponto? Mas não. Faz 20 anos que eu faço essa palestra para continuar fazendo. Vai continuar perdendo audiência. Não modificou, você perde audiência. Quem vai estar na tua audiência? As mesmas pessoas de 20 anos. Novo não vem. Não tem adesão. A igreja católica perdeu muitos fiéis para os evangélicos, para as igrejas evangélicas, pela forma de apresentar o cristianismo. Alguém duvida? Alguém contesta? Não. Tem uma vibração de felicidade muito maior. Você vai para uma casa espírita... É uma tristeza, parece sempre um velório. O que é isso? Desde quando o Cristo falou, fiquem tristes. Ou ele falou, amai-vos uns aos outros. É só seguir o que está escrito. Não existe uma língua. Fiquem tristes. Guardem a felicidade para... É uma coisa mundana. Sorrir, rir, cumprimentar, abraçar, beijar, é mundano. Vender é mundano. Comercializar é mundano. Para com isso. Tem essa história. Para nós evoluirmos, a gente tem que estar com o coração feliz. Vibrando felicidade. Porque a amorosidade não mora na tristeza. O amor ao próximo não mora na tristeza. Na tristeza, você cria a compaixão. Que é o amor em forma de auxílio. Mas não serve para a casa espírita. Bom dia a todos. Muito obrigado pela sua companhia. Vibra! Vibra! Vibra para cima! Que bom que você veio hoje! Hoje a gente vai ter uma palestra muito legal. Quem está comigo hoje aqui? Quem vai ficar... Contagia as pessoas. Todo mundo sabe... Nossa, mas foi bom demais! Vou replicar esse ensinamento... Para a pessoa sair daqui e nós... Que tristeza! Tem como, gente? Isso é atualizar a comunicação. É saber vender o conteúdo. E é isso que eu faço há 36 anos. Vai para 37 anos agora que eu trabalho com comunicação. E como é que começou essa história toda? Bom, primeiro eu vou contar um pouco da minha vida. Estou com 56 anos de idade. Meus pais são de Minas. Vieram para São Paulo. E também veio a minha avó. Mãe da minha mãe. A Maria. Que foi uma pessoa que minha avó e meu avô criaram. E também meu tio Joaquim. Minha mãe e meu pai vieram de Minas. Um pouco antes da minha avó e da Maria. Depois... Ficaram na casa ao lado onde eu nasci. No sobrado ao lado. Ficou a minha avó, a Maria e o Joaquim. O meu tio e o irmão da minha mãe. Porque eu queria deixar... Chamar a atenção para o meu tio Joaquim. Porque ele gostava muito de rádio e televisão. E eu, criança, nasci ali. Fui criado vendo rádio. Ouvindo rádio e vendo televisão. Que ele gostava. Como aqui tem pessoas que tem um pouquinho mais que 18 anos. Vamos lembrar de alguns programas de rádio e de televisão. Desta época, década de 60. No rádio, na Bandeirantes, Vicente Leporaz. Quem lembra dele? Lembrou? O Trabuco. O repórter écio na TV. Tinha extinta a TV Excélsio. E coisas desse tipo. Então, eu passei na infância. Ouvindo programa de rádio popular. O que eu adorava. Rádio popular. Ouvia os programas de rádio. E assistia os programas com o Balança Mas Não Cai. Família Trapo. Praça da Alegria. E todos esses. E na Família Trapo tinha o Gordon. E era o Jô Soares, com 18 anos, fazendo o bordombo da família. Lembrou, né? A tiazinha ali lembrou. Renata Fronze, né? Otelo Zelone. Que depois aqui virou a grande família. O Sai de Macho era bem a cara daquele programa. Bom, e meu tio Joaquim gostava muito de rádio e televisão. E fui aprendendo rádio e televisão. Sem saber que um dia eu poderia trabalhar com isso. Porque numa família tradicional, pai austero, contador, que tem essa voz cavernosa. Meu avô tinha a voz cavernosa. Meus tios tinham a voz cavernosa. Eu, criança, não tinha a voz cavernosa. E ninguém na família trabalhava com rádio e televisão. Na década de 60, quem trabalhava com rádio e TV não era bem visto, não. Artista, não. Veja bem, artista, não. Não é uma coisa que dá dinheiro, não tem futuro. Porque isso não tem estabilidade. Coisa de artista, né? Ator, atrina. Então você vai seguindo esses ensinamentos. E tudo na minha infância, eu sempre acreditei que eu podia, que eu queria, que eu merecia. Eu aprendi muito essa história do merecimento. Eu mereço as melhores coisas. Sempre pensei isso, porque a Maria e a minha avó e o Joaquim sempre foram pessoas muito felizes. Meu tio Joaquim tinha uma gargalhada tão alta, tão alta. Ele vinha com tanta vibração, era tanta felicidade dele. Meu tio Joaquim acabou sendo uma pessoa que me ensinou muito a viver feliz. E eu sou muito positivo, muito alegre nas coisas que eu faço, vocês já perceberam no meu discurso aqui. Pois bem, criado numa casa de vó, que vó que é vó, não dá pudim, só dá pudim, não dá giló, né? Vó só tem coisa legal na casa da vó. Você pode fazer tudo. Eu passava um dia lá na casa da minha avó. E fui criado com os meus irmãos, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho, nesse ambiente muito gostoso. Tinha a casa do meu pai e minha mãe, tinha a casa do lado. Não tinha muro no quintal, então era mais fácil você ficar na casa da vó. Pois bem, esse é o capítulo falando de como foi a minha criação. Mas com o passar do tempo você vai adquirindo alguns conhecimentos. E mais pra frente eu vou falar um pouco sobre a minha entrada no mercado profissional e como eu comecei a fazer produção. Mas eu vou falar de alguns conselhos. Tem três mestres que eu gosto muito, que é o Dale Carnegie, o Napoleon Hill e o Tony Robbins. Mas por que tem a ver com isso? Bom, são três autores que têm três obras sensacionais. O Dale Carnegie escreveu um livro que eu indico pra todo mundo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O livro que foi escrito em 1932 e até hoje é extremamente atual para as relações profissionais e pessoais. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie. Esse cara fez muita pesquisa e escreveu uma obra maravilhosa e vale até hoje. A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, é outro livro maravilhoso para quem trabalha com comércio, para quem tem relacionamento e para quem é palestrante, vale muito a pena. É um tremendo livro, tem muito conhecimento aí. E o Tony Robbins, que é um autor que eu tive a oportunidade, o Desperte o Poder Interior. Eu fui assistir o Tony Robbins fora do Brasil e é um ensinamento atrás do outro. E esse livro conta tudo isso, Desperte o Poder Interior. Mas, o que é essa história do Poder Interior? É a alma? É a sua capacidade só? É um tudo. É o que você vai amealhando na sua vida e transformando aquilo num poder interior. Dentro de você tem o poder de querer. Dentro de você tem o poder de acreditar. Dentro de você tem o poder de acreditar que você é merecedor das melhores coisas. Se você não cria, se você não dá poder a si mesmo para tudo isso, vai continuar parado no mesmo lugar durante muito tempo e talvez carregando muita gente para o mesmo buraco. Acreditar que você tem o poder de escolha, o discernimento, o crescimento, o compartilhamento, o progresso, faz toda a diferença para o seu progresso. Acreditar em si mesmo. Acreditar que você pode, você consegue e que você é merecedor, faz toda a diferença na nossa caminhada. Dentro dos ensinamentos, a confiança em si próprio. É para isso que a gente está aqui. Porque se a gente não confia, como que a gente vai fazer com que os outros confiem na gente? Que acredite no produto que a gente está vendendo ou na palavra que a gente está promovendo? O ensinamento que a gente está promovendo? E quando você abre um livro, acredita em alguma coisa e conta para alguém, primeiro você acredita e vence o outro. Para dar uma ideia, nas relações de consumo, a decisão de compra no ponto do supermercado, ela representa às vezes 70%. Porque aquela decisão, o poder próprio que a pessoa tem de ir e vai lá. Eu tenho confiança, eu vou comprar. E claro, se alguém falou alguma coisa antes positiva, você precisa do seu convencimento para ter a atitude de fazer aquilo, de ter poder de compra. Confiança em si próprio é o que se fazê, senão você nem de casa sai, se você não tem confiança. Encontrar modelos de excelência. E os modelos de excelência não estão somente no Evangelho. Em outros livros, André Luiz, Joana de Ângeles, não necessariamente. Outros modelos de excelência que não estão na Casa Espírita. modelos de excelência como o Tony Robbins, por exemplo, nos livros dele. O doutor Augusto Pui, que hoje vem falando muito sobre a síndrome do pensamento acelerado, gerenciando a ansiedade. E ele estuda muito e ensina muito. Professor Clóvis de Barbos, por exemplo. Então são modelos de excelência. E de repente você faz uma faculdade e tem um professor que é um grande mestre. E você segue esse mestre. Você acaba encontrando modelos de excelência. Pode ser que o seu pai, o seu avô, seja um tio, um padrinho, seja um modelo de excelência. Mas nunca perder a intenção de buscar modelos de excelência. Pensar fora da caixa. Existe um conceito, principalmente nos treinamentos, que as pessoas devem sair da caixa. E sair da caixa significa você parar de pensar da mesma forma, do mesmo jeito. Porque você vai obter o mesmo resultado sempre. Se você continuar fazendo as mesmas coisas sempre, o resultado vai ser esse sempre. Não vai ter jeito. Não muda em hipótese alguma. Se nós não sairmos da caixa e resolver pensar, ouvir novas fontes, você vai ter sempre o mesmo resultado. Mas quando você sai da caixa, você se liberta disso e aprende com outros e outras, você tem resultado. Mas se você pudesse pegar essas influências, tornar isso uma caixa, subir em cima, você aumenta o seu horizonte. E pensar em cima da caixa é pensar muito além do que você pode ver. A partir dos olhos do seu irmão, por exemplo. Pegar uma experiência do outro e falar, meu, e se eu fizer isso? E se eu resolver seguir dessa forma? Vou tentar. Ele conseguiu, vou fazer também. Isso é enxergar mais longe. É usar a caixa para enxergar muito mais longe. Isso é superar o medo de ser feliz. O medo que se eu fizer e não der certo. O medo. Ah, mas será? Mas com essa idade que eu já estou e começa a reclamação da vida. Pelo amor de Deus, supera isso. Vá em frente. Olha só que fofura. Olha que ser humano maravilhoso. Que criança linda? Sou eu. Essa criaturinha nasceu em 1960 com essa fofura de carinha. Mas não nasceu com a voz cavernosa. Imagina como seria, né? A maternidade. Mamãe, a mamadeira, por favor. A fralda encheu. Não dá, né? Com essa de vozerão não dá. Por que as pessoas perguntam para mim? Você já nasceu com essa voz? Não, meu irmão. Não dá em nascer com essa voz, né? Mas eu acabei herdando geneticamente uma herança maravilhosa da voz do meu pai e do meu avô. A voz cavernosa. E aí com o passar do tempo, né? Você acaba... Deixa eu tirar essa... Essa é a música que eu tava. Pronto, chega. Com o passar do tempo, a voz começa a mudar. Nos 14, 15 anos de idade começa a mudar, né? Você sai daquela voz de criança, passa uma voz de grália e depois a voz cabernosa de uma conta. E aí você começa a trabalhar, né? Eu ia na igreja e pediam para ler o Saulo. Aí você vai lá, feito de pombo, né? Oi? Tudo bem? O pai nosso, o estágio do céu. Aí fica a coisa bonita, né? Tanto modelogia. E você, adolescente, começa a acreditar que aquilo é legal. E começa a procurar. Eu acho que eu vou querer fazer isso. A minha carreira era para ser arquiteto. Pra você ter uma ideia. Até fiz, comecei a fazer arquitetura. Mas, você começa a acreditar que, ó, aquilo dá certo, né? Eu vou começar a trabalhar com isso. E você procura, 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 procura. E o pai fala para você que não, não vai. É artista? Não, 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 não. Só que lembra do meu tio Joaquim, da Maria, da minha avó? Eu sempre tive essa coisa positiva. Que eu podia, que eu conseguia. Eu sempre me virei. O Roberto se vira. Então, eu fui fazendo. E fui tentando, fui tentando. E sempre, porta fechada, porta fechada. E pedia para o meu companheiro. O pai falava, não, não e não. E eu dependia dele. E falei, né? Mané. Eu vou discutir. Acabei tendo uma grande oportunidade na minha vida. Cidade. Sim, João D, 8154, Rádio Estéreo Cidade FM 96, 09, São Paulo. Eu sou o Bob Floriano. Eu fico com você até as 6 da tarde. Lembrando que às 6 horas tem o Sucesso da Cidade. Ah, se você quiser pedir sua música, 252-69-81. Peça a sua música. À 6 horas tem o Sucesso da Cidade. Oferecimento de Jeans Plastons. Lembrando que se você passar por pedágio da Rádio Cidade hoje à tarde, que tá na Avenida Sapopema, você pode ganhar, se tiver o adesivo da Rádio Cidade, você pode ganhar ingresso no show do Benudo. E lembrando que às 5 horas tem amor sem fim com a tradução do dia. Aqui, na minha, na sua, na nossa Rádio Cidade. E entrei com a Rádio Cidade. Passei no teste. 140 candidatos, uma vaga. Quem disse que eu não podia? Quem disse que eu não conseguia? Quem disse que eu não merecia? Eu sempre pensei dessa forma. Fui, nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Fiz o teste da Rádio Cidade. A Rádio Cidade bombava em São Paulo, em 80, com a Estério Vale e São José dos Campos. 103, Firolóquio. Estério Vale. Tinha vinheta minha, com a minha voz aqui na Estério Vale. Fiz volta aqui na Estério Vale uma época. Entrei para a Rádio Cidade. Projeto pioneiro em São Paulo. Não tinha rádio desse jeito. E o que o pessoal fazia que era tanto sucesso na Rádio Cidade? Programação. Que tocava o quê? O que o público queria ouvir. Era baseado no gosto do público. A partir do pedido pelo telefone. Um conhecimento amplo e cada vez mais amplo. Uma experiência de fazer um playlist que ia agradar a audiência. Quando você está se preocupando com a sua audiência, Ah, mas eu não tenho trabalho em rádio. Todo mundo tem audiência, gente. Quem trabalha no comércio, tem o cliente que é a audiência. Quem trabalha na indústria, tem o cliente que é o funcionário. Todo mundo tem audiência. E se você não satisfaz a sua audiência, hipopele embaixo. Então a Rádio Cidade foi pioneira no modelo de rádio, onde nós fazíamos a locução e operava a mesa. Além disso, e por isso também eu fui contratado, por quê? Eu era um ouvinte e passei a ser um locutor. Ou seja, um ouvinte com boa voz, conhecimento e que estava no ar. E aí você coloca um modelo de locução que é muito próximo de como o seu ouvinte conversa em casa. E as pessoas ouviam, mas esse cara parece que lê meu pensamento. Havia uma identificação. E da onde vem esse ensinamento? Eu assistia e ouvia o Silvio Santos no rádio e na televisão. Na década de 60, o Silvio Santos começava o programa às nove da manhã de domingo e terminava às oito horas da noite. O cara ficava o dia inteiro no ar. E por que ele mantinha audiência? Por causa de uma frase que tinha um conteúdo profundo. Minhas colegas de trabalho. O que é isso? É ele se colocando lá na audiência, no meio do auditório e o auditório aqui com ele no palco. Quando você acaba com este abismo entre o artista, o meio de comunicação e a sua audiência, na hora que você acaba com esse abismo e que aproxima por identificação, fidelidade. Fidelidade o tempo inteiro. E a pessoa sai contando, você não sabe o que eu ouvi, que rádio que eu estou ouvindo, lá toca aquela música, lá tem aquela promoção e vira o boca a boca. Não é assim? Você não decide fazer uma compra porque alguém falou que aquele produto é bom? Você é altamente influenciável. Todos nós somos pela opinião de quem você confia. você não vai pedir a opinião sobre um carro que você quer comprar com uma pessoa que tem medo de dirigir. Vai ser o pior conselho. Não compra. Meu amigo não compra e você vai morrer com esse carro. Não dá, né? Então, tem que ter esse tipo de preocupação, porque é fundamental. Temos uma audiência, se preocupa com a audiência, satisfaça a audiência. E na Rádio Cidade aprendi a fidelizar o cliente tocando a música que ele quer ouvir. Aprendi sobre atendimento, porque a Rádio Cidade era a única, que tinha visitação. Podia visitar a rádio, as outras, de jeito nenhum. Não podia. Quebra de paradigma. O que você acreditava ontem, pode não servir mais hoje. Pensa bem. A pessoa que você ouvia ontem, pode ser que ela não seja mais a influência ideal hoje. Não olha para o lado que pega a mão, tá? Faz só cinco olhinhos. Não mexe a cabeça, porque fica mal. É o que é de você, tá? Com a Rádio Cidade aprendi a interessar-se verdadeiramente. Pelo cliente. Essa é uma das regras do como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas eu não sabia que eu já vinha fazendo isso a minha vida inteira. No relacionamento que eu aprendi com a Maria, com o Joaquim, com a minha avó. A me interessar-se verdadeiramente pelo cliente. Isso é surpreender o cliente. Ele não esperava que você pudesse entregar alguma coisa sem pedir nada em troca. Quando você faz isso, você ganha um cliente, você ganha um fã para a vida toda. E as pessoas falam, ah, não tem dinheiro no mercado. Pô, Ubercopter, imagina. Uber de helicóptero. Você acha que não tem gente que paga? Paga. Cada compra, 2 bilhões de reais. 26 bilhões de dólares. Existe dinheiro no mercado. As pessoas ficam com o paradião. Tá uma desgraça, tá uma paradeira. Continua com essa mentalidade? Você não vai vender nada. Quem vai entrar na tua loja com o Moçazinho? Não entra. Não entra. Quem é o cara que tá começando a conhecer a doutrina, entra na porta e o cara tá aqui e falecendo? O que que ele faz antes? Pega um minuto de silêncio. Lê uma. Obrigado. Quando entrar no passe, não cruze as pernas e braços. Fique inquieto, sem inquieto. Pô, eu tô indo pra morte. Pra bilhotina, né? Só pode. Não ensina nada. Leva pro abismo. Tem que mudar essa comunicação, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Cinco segundos impactantes podem render muito a você. Eu falo isso porque a primeira impressão que você tem das pessoas é o que vai fazer a imagem dela lá atrás. Você pode mudar? Pode. Mas aquela imagem já tá gravada. Foi a primeira imagem que você tem. Gente, você vai tomar passe? Pode tomar passe. Por que que a pessoa não tomou banho? Não usou desodorante? Tem um urubu morno embaixo do braço? Pelo amor de Deus. Olha a imagem que você tá passando no centro. Morreu e não enterrou. Parece sala do IML. Não pode, gente. Tem que tomar cuidado. Tomar banho bonitinho, perfume legal. Mas não é passar glade. Pelo amor de Deus. Tem gente que vem enchendo. Parece que ela é um pote de glade entrando. Você não sabe se tá no banheiro ou na sala de passe? Tem que tomar cuidado com isso. Menos é mais. Cuidadinho. Aí vai pra consulta. Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem. Tem aquela litose forte, sabe? A língua morreu faz três meses e não enterraram. Gente, toma conta. Coitado que veio tomar passe. Ele já tem o castigo que ele tá passando. Já tá obsediado. Agora, com o obsessor vivo é ruim. Não pode, gente. Cuida da imagem. Os cinco primeiros segundos é tudo. Você não veio aqui pra não já namorado, noivo, casa. Não é isso. Mas ela cuida da imagem. Pelo amor de Deus. Faz isso. Aí começa a esfriar, né? É uma naftalina, né? Saiu do armário agora. Deixa um pouco no sol. Vai mais alguma coisa. A senhora tá rindo porque a senhora está passando por isso atualmente. A senhora pode ficar de pé, por gentileza? A senhora fica de pé. Conte o seu relato. Que a senhora tem passado? É nesse centro que a senhora passa isso ou é no outro? É no outro que a senhora passa. Eu acreditei que não fosse esse. Acreditei. Agora, a senhora quer contar alguma experiência dramática? Não? A senhora se reserva aqui. Hoje não. Hoje não. Fica pra próxima, irmã. Fica pra próxima. A senhora tem encontrado desencarnados aqui? Muitos. Muitos. Ah tá, legal. Tem alguns que não querem ir embora de jeito nenhum. Tá bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Nos cinco segundos você pode conseguir, olha só, um cargo melhor no seu trabalho. Porque você criou uma boa primeira... Não existe segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Tá claro? Então, pode conseguir um cargo melhor, um novo cliente, um fã pra vida toda. Ui, que delícia. Atendimento é comunicação. Aqui, na Casa Espírita, atendimento é tudo. As pessoas chegam pra consultar, passa por um atendimento. A primeira consulta, pra saber que passe que ela vai tomar, que tratamento ela vai se sujeitar, o que é o mais indicado. Seja pela experiência de quem está atendendo, seja pela comunicação espírita, mas sabe qual é o direcionamento. Bele? Bele. Como que a pessoa fala pra outra, pra quem está sendo consultado. Como é que fala? Você precisa, você tem que, você vai. Não dá certo. Usa a palavra certa, construa a frase correta. Tem gente que na hora de falar que precisa tomar um passe, não sabe, não tem a delicadeza de falar. E aí, entra em choque. Se é uma casa espírita, uma casa de amor, a pessoa fala, você não está bem, né? Eu estou vendo, você não está bem. Ó, você vai tomar uns 15 anos de Sheila, tá? Você não está bem. Se eu fosse você, ó, sei. Sei. A pessoa sai pior daqui. O que consulta foi essa? Você está se sentindo bem? O que é que você está sentindo? Isso é interessar-se verdadeiramente, lembrou? Interessar-se verdadeiramente. Agora, a pessoa quer falar, está numa vontade de falar, da dor, do sofrimento que ela está passando. Não, 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 não. Não é pra falar, Bele. Não é pra falar, não é pra falar. Deixa que o espiritual toma conta. Não é assim, beijo. Não é o espiritual tomar conta. Eu tenho vontade de falar, eu estou numa casa que eu quero falar. Deixa de falar. Não tem. A pessoa precisa falar. Agora, você não quer falar, não, porque há 20 anos eu ando na casa e sempre foi assim. Não muda. Não é desse jeito. Tem que ter interesse verdadeiro. A pessoa quer falar da dor? Quer falar da mágoa, do sofrimento? Você vai descobrir nessas palavras, se você deixar o teu espiritual trabalhar, você vai saber que naquela entrelinha tem a solução pro caso. Tem o tratamento certo. Ah não, é esse, é esse, é esse. Só falta criar um caíno. Pá, pá, pá. Tem que ouvir. Às vezes não é passe nenhum. A pessoa só precisava falar, só precisava de ouvido. Ouvido. E você tem que ser ouvido e não carimbador. É aqui que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Não é. Para pra ouvir, interesse verdadeiro. Quem trabalha em casa espírita tem que ouvir. E palestrante tem que falar. No inverte. No momento que está lá na sala, na consulta, para pra ouvir a dor do seu irmão. Às vezes ele precisa de médico, psiquiatra, psicólogo, não é passe. Mas se você não ouvir, é passe, você toma um cheiro, você faz isso, é o C2, e pronto. Não está tendo interesse. Se você vem pra trabalhar na casa, é pra cuidar do teu irmão. Mas não, vem aqui, porque aí eu quero ir pro meu lugar no céu. Tem gente que vai no centro espírita, trabalha em casa espírita, porque é a minha indulgência. Eu já tenho lá meu lote. Virar do norte, que bate bastante sol. Seca a roupa, que é uma beleza. Não pode. Você veio aqui pra servir. Doutrina é ser vivo. A vida é ser vivo. Somos servidores. Trabalhadores. Esse é o propósito. Só que isso se aplica no comércio, se aplica nas relações, se aplica em casa, se aplica na educação. Zureba, ouve. Ouve primeiro, para pra ouvir. Sabe quando a pessoa fala, nossa, tem gênio difícil? Não, não é. Esse é um jeito politicamente correto de falar. É arrogante. É bocatura. Tem gênio difícil. Que gênio difícil o quê? Veste um pouco de humildade. Que mané gênio difícil. Desculpa, pra quem quer ser orgulhoso, arrogante. Gênio difícil. Aí eu digo, ela é nervosa. Que mané é nervosa. Tomar a tarja preta. Porque se você não faz, alguém faz. O seu adiantamento é você quem faz. Você não vai deixar pra ninguém fazer. É a única coisa que não se aplica. Ninguém vai fazer com você. Mas, o seu lugar, o seu adiantamento... Ah, vou atrasar. Vou atrasar. Só vou me adiantar no ano que vem. Eu sou você uma pessoa melhor no ano que vem. Se ano não. Se ano não. Se ano não vou ser. Oi. Já não tá correndo. Esqueceu? Tem que usar direito a sua vivência. Porque aí, quando desencarnar, vai reclamar. Nossa. Perdi tempo, né? Ah, não. Você tem mais umas duzentas pra conseguir pra frente. Faz nessa. Pra chegar na próxima já com saldo positivo. Né? Pelo menos deveria ser. Aí, depois da radicidade, em 88 aproximadamente, fui trabalhar num outro projeto inovador chamado Shop Tour. Primeiro programa de televendas. E a gente tinha que aprender a vender num curto espaço de tempo, atender o cliente logista e atender o telespectador. Então, a dinâmica, ser rápido, pensar muito rápido, vem do rádio, você fazer ao vivo. E o Shop Tour deu uma experiência muito grande. A gente demonstrava o produto. E na casa espírita? Você demonstra o produto. Mas que produto tem aqui? A escrita, viu? Está no livro. Você demonstra? Você faz desse jeito? Você sabe o que tem que fazer? Você mostra o exemplo de quem fez e quem não fez? Como é que é? Como é que não é? Adianta só leiam. Não. Às vezes você tem que ensinar a pessoa a ler. Porque ela pode ler as palavras, mas não entende a mensagem. Porque o que está por trás de cada folha não são outras letras. São ensinamentos do que você processa, do que você leu, do que você aprendeu. Ou você acha que você sabe tudo. Que você é completinho, completinho. Não. Tem que ler para abrir o campo para a espiritualidade te inspirar a fazer. Simples assim. Você lê, 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 lê. Guarda. Aí chega um momento e fala, sabe? Prendeu, né? Agora executa. Você vai encontrar um momento para executar aquilo que você leu. Mas, se você lê. Eu sempre falei, depois que entrei na doutrina, que a diferença de igrejas convencionais é que eles rezam. E na doutrina a gente ora. Qual a diferença? Rezar é decoreba. Orar é falar com o coração. É que tem emoção. Tem profundidade. Reza. Agora, lê, 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 lê. Ah, eu li todo o evangelho. Entendeu? Não. Não estou nada. Você aplica? Não, não sei. Tem que entender como funciona. Porque cada vez que você lê, parece que é diferente. Reescreveram aqui? Alguém mexeu no meu criado mudo? Reescreveram o evangelho que está aqui? É assim mesmo. Porque o teu adiantamento entende aquela mensagem de forma diferente. Já percebeu que em determinadas coisas na vida... Nossa, eu achava que era a melhor coisa do mundo ir no Playcenter. Nossa, foi a melhor aventura. Aí, o dia que você vai para a Disney... Nossa, a melhor coisa do mundo ir no Playcenter. Ah, o Playcenter. Você coloca lá para trás. Porque o teu adiantamento, o teu nível de consciência eleva... E você passa a entender que determinadas coisas, elas sim são mundanas. Você não dá mais importância. Vai dar importância para aquilo que realmente tem importância. Ah, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Ó, vou te contar. Você não vai ganhar dinheiro nunca. Nossa, você tem a dívida. Não, você não vai ganhar. Ninguém vai chegar com um pacote de dinheiro e botar no seu colo. Portanto, você nunca vai ganhar dinheiro. Isso é remoto. A não ser que você tenha um padrinho muito legal. Olha, filho, para mim, dois milhões no seu colo. Não vai acontecer. O que você vai é fazer dinheiro. É diferente. Você faz com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com a tua experiência, com o teu desejo de progresso. Aí você faz dinheiro através do trabalho, através da assistência. Aí eu venho aqui porque assim eu estou pagando. Eu não estou pagando nada aqui. Está fazendo para construir. Eu não tenho dívida para pagar. Então eu não vou para a casa espírita, um trabalho voluntário para pagar nada. Eu não tenho dívida. Eu sou contra a ideia do... Nasceu o pecador. Nasceu o pecador. Eu não estou levando nada. Eu zerei, nasci zerado. Interessa que eu vou construir daqui para frente. Aí eu vou ter um saldo positivo ao final dessa encadernação. Aí é máximo. Agora, eu estou devendo... Não, desculpa aí, meu. Meu CPF não está nessa conta, não. Não é comigo, não. Eu estou aqui para construir. Porque é uma coisa meio política do medo, né? Eu tenho que fazer porque eu estou devendo. Aí você passa a vida inteira num sofrimento. Arrastando corrente. Não, porque eu tenho que ir. Não tem nada. Você vai ser o que você quer. Aliás, tem que vir na casa espírita quem gosta. Não tem que vir. Vem quem quer. Quem gosta. Que se sente inspirado. Sente protegido. Sente útil à vida. Estou devolvendo os benefícios que eu ganhei ontem. Vou devolver hoje. Fazer mais. Eu ganho a vida. Hoje, quem acordou aqui, hoje, quem acordou, abriu os olhinhos e viu gente de branco em volta? Ninguém. Então, nem no céu, nem no hospital vocês estavam, né? Então, já está no lucro. Opa, acordei hoje. Bacana. Então, quando você acorda grato à vida, o que eu vou construir, então? Você pode construir. Dizendo um bom dia para aquela pessoa do elevador que você nunca conversa. Você pode agradecer, devolver esse benefício da sua vida hoje. Eu vou no supermercado. Vou comprar mais um pacote de feijão e vou passar no centro e deixar lá, porque estou dando cesta básica para quem precisa. Opa, eu lembrei. Se eu ligar para uma pessoa e falar para ela que tem um emprego no meu vizinho. É isso que você constrói. A nossa construção é diária, nas nossas atitudes diárias. E não no... É na quinta-feira eu vou topar, ser... A construção não é com hora marcada, é no dia a dia. Se você tem um compromisso de também, na quinta-feira, vir e fazer uma palestra, dar passe, levar sopa para morador de rua, é outra história. Agora, a vida é uma construção diária. Dê coisas boas para os seus irmãos. E todo o planeta. Inclusive o pensamento. E principalmente o pensamento. Acordar já pensando. Vai ser mais um dia. Valeu, hein? Obrigado pela empresa devolitora que você é sócio. Porque só pode pensar em interrubar a parede, né? A pessoa não quer construir nada. Ô, Deus fui hoje! Você encosta na pessoa, o Zé Barreta, né? Então, vai lá e... Que tal, talvez, poderia você pensar de uma forma positiva? Veja bem! É uma forma de você construir, quando você está tomando água. E esse pensamento positivo, eu aprendi com a Maria, o Joaquim e a minha avó Clotinho. Eu nunca vi reclamar. Não sei. A Maria não sabia ler e escrever. A minha avó sabia ler e escrever, mas a vida dela era resumida ali, naquela casa. Então, você começa a perceber que você tem exemplo à sua volta toda. Bons exemplos. Mas também tem exemplo do capeta, né? Com gente ruim demais, pelo amor de Deus. Que quer só atrasar a tua vida. Dá pra ser diferente? Dá. Pode ser diferente? Pode. Você merece que seja diferente? Sim. Então, vai. Vai, faz. Aprendi sobre clareza da informação. Eu acho que estou sendo bem claro com tudo, né? Esse é o poder da comunicação. Não deixar dúvidas na sua intenção e na sua oratória. Ah, mas eu pensei que você queria tal coisa. Peraí. A pessoa pensou diferente do que você falou? Será que eu fui eficiente na minha comunicação? Essa é a preocupação. Agilidade. Ah, quem sabe a semana que vem eu vou lá e faço. Eu estou pensando em fazer. Oi? Está esperando o que acontecer para você fazer, para agir. E ser criativo. Você encontra uma pessoa com dificuldade, quer ajudar. Seja criativo. Pode ser que ela não... O que ela... A vida inteira ouviu, a ajuda que ela ouviu, não deu certo. Num dia, num clique, nossa, mudei minha vida. Por causa de um livro que eu li, por causa de um filme que eu assisti, uma palestra que eu fui. Quem sabe alguém consiga a transformação a partir desta palestra de hoje. Quem sabe? Se eu conseguir que uma pessoa transforme a sua vida em algo muito melhor, eu vou estar para lá de satisfeito. Porque esse é o meu propósito. Você levantou, quer falar comigo? Levantou o braço? Não, daqui a pouco. Mas eu estava espreguiçando. Por que as pessoas não compram? Vamos falar de comércio. Por quê? Porque 1% morre. Os mortos não compram mais. Por mais digital que esteja, não estão comprando. 4% muda de fornecedor, 5% por rações pessoais, 9% por vantagens oferecidas, mas 14% insatisfação do produto ou preço. Agora, o pior é isso. Indiferença no atendimento. Tem coisa pior que você ser mal atendido. Você fala mal de quem atendeu, do produto, da loja, da sogra da pessoa, do Vitu, 3 gerações para 3 para trás. Mal atendimento é a pior coisa. E é o que mais as pessoas alegam que não compram por causa do atendimento. Indiferença, não tem como. Todo mundo está lidando com isso no comércio e reclama que não está vendendo. Claro, olha lá. Agora, por que as pessoas compram? Porque o seu produto ou serviço resolve um problema ou traz alguma solução. Para que você está aqui? Você soluciona alguma coisa? Você faz alguma coisa positiva ou está de passagem? É o vírgula que vem. Não soma, não tem subtraio. É tipo samambaia, sabe? Samambaia não tem flor, não tem cheiro e só mexe quando venda. A pessoa é uma samambaia. Quem sabe uma verga? A pessoa é uma samambaia. É ruim, não tem soma nada. Ainda cresce para baixo. Ainda cresce para baixo. Tem uns que são mais espigados que aquelas de bom. É ruim, não é? Fale coisas que interessam a outra pessoa. A doutrina não é convencimento, gente. Ah, eu tenho que levar você para a doutrina. Errou. Errou já nessa. Porque não tem que levar. Não tem que convencer. Não precisa convencer. Ela vai entrar para a doutrina o dia que ela entender o que é a doutrina e que aquilo é o caminho para a sua própria evolução. Quando ela entender que a doutrina é um ensinamento, é um progresso, é uma reforma íntima, aí ela vai. Se ela deixa lá, ela toca para o cavalo e a van. Aí é fácil. Mas quando a gente fala de reforma íntima, você já ouviu falar disso aqui? Todo dia, né? Todo dia. Reforma íntima. Chamar o pedreiro? Não. Mestre de obra? Não. Engenheiro? Não. Trouxer o cimento, areia, concrétio? Não. Como é que vai reformar? Você acha que a pessoa vai sozinha? Autoreformar? Não, não vai. Precisa de atitude. Dela querer, do ensinamento ao lado, do mentor, do exemplo, aí reforma. Do contrário, vai bater laje no fim de semana que é melhor. Porque reforma você não vai fazer nenhuma. Então, essa que é a sacada. Só acontece quando você fala coisa que interessa a outra pessoa. Você não tiver interesse nisso? É em reformar, em aprender, em sair do buraco, parar de nadar no lodo. Não adianta, bicho. Ela não quer. Ela não quer. Você pode querer quando você quiser. A pessoa não quer e não vai. Ainda vai falar mal de você que você levou pra tomar um passe. Ah, você me sentiu super mal depois. Claro, né? Você é uma nuvem negra. Você que fez o passeista passar mal. Não é passeista. Passeista é a escola de samba. É passeista. Isso tá no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Invista em relacionamentos. O retorno é gratificante. Tem coisa melhor que você complementar o vizinho. Você conhece o teto do elevador direitinho. Mas não fala bom dia pro vizinho. Tá certo isso? De jeito nenhum. Tá no livro? Tá no livro. Você pulou essa página? O que faz isso, então? Nossa. Vai chover hoje. Ah, não vai. Que trânsito, hein? Conversa besta. Conversa besta. Você não se interessou pela pessoa. Como vai a sua esposa? Sobre que ela tá doente. Precisa de alguma coisa? Não sabe falar isso? Construir uma frase positiva? Construir uma relação positiva? Não. Eu não me toco com o meu vizinho. Ninguém pediu que você tá. Trela pro vizinho. Ó, tem gente aí que tá... Ó, eu não falei nada, tá? Então, se interessa pelo vizinho. Ah, vai pensar que eu sou fuxiqueira. Não, a senhora é. Mas se interessa verdadeiramente. Pergunta, olha. Soube que há uma necessidade. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer e ajudar. O senhor me fala? Pois não. Se coloque à disposição. E não entrando na vida. Olha, eu soube que a mulher não tá bem. Tem um remédio aqui. É boldo. Oi, vai resolver o boldo? Mas, se você souber lidar com isso e for verdadeiramente irmão, você encontra a palavra certa, o momento certo e a vibração certa. Porque o Pai nos coloca nas situações mais estranhas para nos testar e ver o quanto somos fiéis. E nós devemos aproveitar essas oportunidades que não se repetirão. As mesmas são outras. Então, quanto mais a gente absorver e quanto mais cedo isso acontecer, mais adiantamento para a gente e para quem está à nossa volta. Aí, em 99, estreia o Fala Brasil, outro programa, outro trabalho, super inovador. Eu, Gozana Herman, Tatiana Ferraz. E a gente não tinha nada, 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 nada escrito. Era só aquele monte de jornal e internet para a gente lá. Dora de cabeça, de conhecimento. Adianta entrar num programa desse? Adianta entrar para fazer uma palestra se não leu nada? Ah, mas faz 10 anos que eu faço, eu sei tudo. Sabe nada, mané. Sabe nada. Vem fazer a palestra que você faz mencionando alguma coisa que aconteceu no teu caminho. Junta uma coisa com a outra para ter uma experiência verdadeira e contar para a tua audiência. Olha o que me aconteceu quando eu estava chegando aqui. Vinha eu pela calçada, passando, aconteceu, meu diálogo foi esse. Aí veio a ideia. Puxa, naquele capítulo tal, do livro tal, tem essa frase. Eu falei para a pessoa e me disse, nossa, a pessoa se interessa por uma história. Seja criativo, conta essa história, envolva a pessoa na história e tenha um ensinamento a essa história. Não, eu faço minha palestra há 20 anos desse jeito. Eu vou continuar fazendo. Ninguém se interessa mais. Aí você vê, todo mundo saindo pela porta, não vem mais. Aí eu tenho um compromisso com o Bolivar. Aí eu tenho um compromisso com o Bolivar. Por causa disso, não tem adesão. Tem fuga porque não é mais atraente, não tem mais história, não tem vivência. Fica lá no livro do Kardec, lá... Volta, vem para cá, traz o ensinamento e aplica hoje. No dia a dia, no dia a dia, na experiência, no comércio, na indústria, na internet, no Facebook, no Instagram. Coloca. Mistura uma coisa com a outra, é que a audiência fala... Pendi agora, mestre, pedi o babado. É desse jeito. Isso é interesse verdadeiro pela audiência. Minhas colegas de trabalho. Não é assim? Se eu não me interessar pelas colegas, não trouxeram ela para cá, não conversar a mesma língua, criou o abismo. É o palestrante aqui. E o resto? É ele e o resto. Tem que mudar isso. Tem que mudar isso. A mensagem tem que ser passada. Tira o orgulho, essa coisa pretenciosa de lado. Então a função não é passar a mensagem? Passa. Do jeito que as pessoas sabem ouvir. Seja breve. Uma palestra de 40 minutos falando... Ah, não aguenta mais. Faz módulo de 20. Como é o TED. São módulos de 20. Ninguém sabe o que procura na internet TED. TED. São palestras de 20 minutos. Fantásticas. Por que 20? Porque é o tempo de absorção de conhecimento. Passou 20, tem que levantar. Passou meia hora, o pessoal tem que ficar de pé, porque vai descendo o sangue. E o teu raciocínio vai diminuindo. A memorização vai... Levanta 30 minutos. Mexeu, pronto. Estou esperto outra vez. Funciona assim. Sou palestrante, eu sei o que estou falando. É prático. Funciona. O cara também é... E aguenta mais, gente. Ou então ele fala... Cara, parece que está atropelando. Parece que está um monte de pedra caindo na escada. Não sabe nem pegar no microfone e falar direito. O problema. Tem que prestar atenção nisso. Qualidade. Qualidade. Quando eu falo no Brasil, eu aprendi a ter realmente conhecimento. Não pode ficar reduzido até um metro quadrado do que você conhece. Vai conhecer tudo. Explica para as pessoas as coisas que acontecem. Conta uma história. As pessoas se envolvem com a história. Tenha paixão pelos seus objetivos. Tenha entusiasmo. Não adianta entrar na casa espírita para pagar o que você acha que você está devendo. Não adianta vir aqui achando que você está conquistando um lote no céu. Não vai. Não é isso. Faça com entusiasmo. For construir diariamente a sua vida. E não pica cartão. Pica cartão não dá certo. Se você não faz, alguém faz. E aí você perde o seu lugar. Aí em 2000, assinei o contrato com Casas Bahia e o slogan é dedicação total a você interessar-se verdadeiramente pelo outro. E aprendi muito com Casas Bahia de vendas de varejo, conhecer o mercado, antever mudanças. Então se o mercado está mudando, você tem que mudar também. Você vai perdendo sua audiência, perdendo seu cliente, perdendo seu maturamento por causa disso que você... Ah não, eu conheço aqui meu bairro. Vai conhecer outro bairro. Vai conhecer outras rádios espíritas. Vai conhecer outros palestrantes. Vai em outra casa espírita. Vai saber como é que as pessoas estão sobrevivendo daquilo. Chega uma hora que não dá mais. Tem que renovar. Ah, eu estou aqui há 20 anos, eu faço assim. Tá? Tem que largar na frente. Qual é a iniciativa para você conseguir doação numa casa espírita? Continuar mendicando arroz. Mendicando pacote de feijão. Não dá para mendicar. Tem que envolver as pessoas, elas quererem demonstrar, devolver esse amor que ela recebe. Compartilhar o sucesso, o progresso dela. Fazer uma doação espontânea. Você vai lá pedir. Mendigar. As pessoas não dão de coração. Dão por obrigação. Ah, se eu não der, eu vou para o inferno. Porque eu estou ajudando na casa espírita. Está cheio de gente pobre. Não, bicho. Eu tenho vontade de ajudar quem precisa. Quem precisa? Sabe quem precisa? A pessoa que está do teu lado agora, por exemplo. E você não sabe o que ela precisa. Você não sabe da dor que ela tem e que ela precisa de ajuda. Então, às vezes, o necessitado não está naquela família que vem batendo o portão toda semana pedindo cesta base. Às vezes, está do teu vizinho, que está passando um aperto. Mas você nem conhece ele. Então, ajudar o próximo, quando o próximo está próximo, e às vezes não está próximo. Olhe à sua volta e perceba os necessitados que convivem com você. Ah, mas não é jeito. Eu já faço minha doação na casa espírita. Amo. Do arroz. E do teu tempo, ajudar quem precisa. O teu ouvir, a sua orelhinha, emprestar a sua orelha para alguém falar. Empresta. Senta aqui no canto. E você percebeu a pessoa frustrada. Vem conversar, vem conversar, vem conversar aqui. O que está pegando? O que você está com essa tristeza? O que está acontecendo com você? E abre teu coração para a espiritualidade te instruir. A tua intuição, as palavras que você deve proferir para ela. A ajuda que você vai dar. Se é que você vai ter que falar. Às vezes é só. As orelhinhas que você vai emprestar. Então, pensa nisso. É fazer diferente. É ser verdadeiramente irmão. Irmão. É para amar o próximo. Mas só quando o próximo é bem próximo. Você vem aqui ao ladinho, a ajuda. Eu não vou longe. Está colocando regras, restrições, para aquilo que é amplo e universal. Ajudar o próximo. E esses necessitados baterão a sua porta. No momento que você estiver aberto a ajudá-los. Sempre. Isso é uma indicação total, inclusive na doutrina. Gravei mais de 85 mil comerciais para esse cliente. Não estou mais trabalhando para ele já há um tempo. Mas aprendi demais com esse cara. Seu Samuel Klein. Esse cara viveu para servir a sua clientela. Todo mundo que comprava e compra. Muita gente ainda compra por causa dele. Porque era o cara que dava o crédito para quem nunca tinha crédito. Era o cara que confiava no cliente. Dando oportunidade. Dedicando-se a esse cliente. O quanto você faz isso? O quanto você segue essa linha de pensar, pessoal, Samuel? Interessar-se verdadeiramente pelo outro. Aí eu vou na casa espírita. Menos. Você não precisa vir aqui para interessar-se pelo outro. Você não precisa estar aqui para fazer o seu evangelho no lar. Você não precisa estar aqui para lembrar que... Puxa. Eu pensei em uma ideia legal. Vou levando na casa espírita. Porque, de repente, eles conseguem fazer uma campanha. E aí? É só na quinta-feira que você trabalha. Que você faz alguma coisa. Não, cara. É todo dia. O crescimento, o adiantamento é todo dia. A construção é todo dia. Não é só... Não. Na quinta-feira que eu vou na casa espírita. Aqui, de dia que é aqui. Tem gira aqui? Que dia? Que dia? Que dia tem um dia na gira aqui? Que dia que você trabalha aqui? Que dia? Ah, ninguém responde aqui? Sexta e sábado. Sexta e sábado? Segunda, quarta, sexta e sábado. Beleza. Trabalho todo dia. Trabalho todo dia. O que você faz aqui todo dia? Pronto. Hã? Você não pode contar o que você faz aqui? O que você faz aqui? Eu sou... Isso não é o teu trabalho. Ser esposa presidente não é trabalho. Isso é obrigação, né? Então, obrigada. Ela está casada com ela, né? Então, vamos mudar a resposta. Quando alguém lhe perguntar o que você faz na casa espírita, eu vou dar a resposta para você, a resposta de ouro que vale um milhão de dólares. Quando alguém lhe perguntar o que você faz e você não soube responder, porque são muitas coisas e o segredo é, você deu uma enrolada e não me falou, né? Então, o meu trabalho é comunicação. Como ter uma resposta muito mais eficiente, eficaz, quando alguém lhe perguntar o que você faz? Eu lhe respondo o que você faz. Eu ajudo quem precisa. Responde tudo, né? Aí a pessoa vai lhe perguntar, mas como assim? Pois bem, eu trabalho numa casa espírita, nós temos sessões as segundas, quartas, sextas e sábados e eu coordeno uma parte de separação de material, preparação da agenda e tudo mais. Mas, nesse momento, a pessoa se interessou pelo que você faz e aí ela vai dizer, mas que dia que é mesmo? Pronto, você acabou de ativar uma pessoa para vir para cá. A partir dessa resposta, porque você inspirou a pessoa a conhecer esse trabalho. Eu trabalho na parte social. Trabalho na parte social. Então, mas a sua primeira resposta, eu não posso dizer, pronto, obrigado então, tá? Tô indo, tô indo, tô indo embora. Como conquistar um novo cliente a partir da primeira resposta? Os cinco primeiros segundos. Então, você tem que mandar para a pessoa alguma coisa que ela pergunte, mas o que é mesmo? Nesse momento, você fisga, você cata essa pessoa para o interesse dela. E aí você demonstra que aqui é um lugar muito bacana e ela passa a vir. No momento que você responde respostas fechadas, que não dão vontade da pessoa vir, pronto. Não vou. Não vou. Então, a nossa resposta, quando queremos conquistar alguma coisa, é motivá-la a conhecer mais alguma coisa e nós entregamos. Isso é chamado de Elevator Pitch. Pitch, vem de speech, de falar. E Elevator, porque é o tempo de um minuto que você leva entre o térreo e o andar que você vai. E dentro do elevador, você tem a oportunidade de descrever o que você faz em um minuto para despertar o interesse da pessoa e te ouvir dez minutos. E nesses dez, marcaram a reunião de uma hora. Isso é em vendas, que se aplica. E no caso, como vendemos a doutrina, nós, ao falarmos, o que você faz na casa espírita? Eu ajudo pessoas. Como assim? Pois é, eu faço passe, eu dou passe lá e nesse trabalho, que a gente faz as segundas, quartas, sextas e sábados, as pessoas se sentem muito bem. Me explica melhor, como é que é isso? Pronto. Eu consegui o interesse da pessoa naquilo que eu faço. E não entreguei uma resposta fechada. Aí eu trabalho em uma casa espírita. Pring, pring, pring. Acabou o assunto. Pronto, e você não? Aí eu faço um trabalho lá. Acabou o assunto. Então, você tem que criar uma situação para a pessoa ter um interesse em saber mais e você entrega algo que resolve o problema ou traz alguma solução. Basicamente isso. Então, se eu perguntar o que você faz na casa espírita, você vai me dizer Eu gravo vídeo na palestra do Bob Floriano. Pronto, encerrou o assunto, não interessa mais nada. Mas, se você responder, eu ajudo as pessoas a ter um conhecimento através das mídias sociais. Como assim? Eu faço transmissão pelo Facebook e nos eventos que acontecem na casa. E aí são muito mais pessoas com conhecimento. E aí, que legal. Onde tem isso? Qual é o site? A pessoa está interessada em saber. Então, faça com que as pessoas se interessem, criando respostas que elas vão buscar mais perguntas. Olha aí. Eu tenho que atender o cliente, para o carro e saio gravando. Se você não faz, alguém faz, né? Você acha que eu vou deixar para trás? Quem pediu, eu paro o carro e gravo. Lá. Eu só não trouxe o microfone aqui porque eu sabia que eu não tinha cliente hoje. Se não... O que é o trabalho? O que é a vida em si? Suas atitudes te movem. Deixa da história. Ah, eu preciso fazer. Regime. Eu preciso fazer. Ah, eu preciso... Lê um livro. Eu preciso fazer. Fazer mesmo, não está fazendo. As suas atitudes é que te movem em direção ao teu sucesso e à sua prosperidade. Inovação, que todo mundo está falando demais, que é uma nova ação. Dá para inovar em uma casa espírita? Imagina. Que isso? Não dá. Faz 20 anos que eu faço palestra aqui. Tudo do mesmo jeito. Lógico que dá para inovar. A gente está inovando, fazendo transmissão ao vivo no Facebook, dessa palestra. Falando de doutrina espírita, falando de comunicação na casa espírita. E a comunicação não significa falar com o Espírito não, não. Comunicação interna, as pessoas falarem da doutrina, a comunicação em si. Porque a comunicação espírita, ela acontece dentro da casa espírita. E cada vez mais, acontece cada vez menos. E é o que está acontecendo com o passar do tempo. Cada vez mais, se comunica menos. Tem menos psicografia, menos psicofonia, menos interferência e palestras mediúnicas. Porque é mais atitude do que manifestação espírita. Cada vez menos. Cada vez menos. Porque estão nos pedindo para nós agirmos mais do que sermos somente médiums daquela comunicação. Está bem claro isso com o passar do tempo. Já estou no doutrina há bastante tempo. E tenho percebido e tenho ouvido muito dos médiums, através dos médiums, esta comunicação, que devemos trabalhar mais e conversar menos. Porque é o nosso trabalho que vai ensinar. E não mais a partir das nossas atitudes e não a partir das nossas escritas ou falas. O VP de clientes é uma coisa interessante. Ele é criar uma vice-presidência de clientes. Isso interessasse verdadeiramente pelo outro, né? O Samir Vogel, VP de clientes da Azul, fala disso. Respeito e dedicação. As duas palavras mais importantes para o relacionamento com o cliente. Respeito e dedicação. Quem fala bem? Vem demais. Isso é importante demais. Eu trabalho em um hospital e aprendi isso em um hospital, que você é a experiência do paciente. E você é a experiência do cliente. Você é a experiência de quem vem na casa espírita. Quem trabalha na casa espírita, você é a experiência. Falei, brinquei, da pessoa tomar o banho, ter o desodorante. Tudo aquilo a gente brincou. Mas é uma verdade muito grande. Não só pela aparência, pela dedicação, pelo esse amor próprio que você tem com você. É o amor que você vai ter com o seu irmão, com a pessoa que você atende. Se você não cuida de você, não venha dizer que você vai cuidar de mim. Alguém acredita num cardiologista gordo? Não dá pra acreditar, né? Um dentista fumante? Dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. É difícil, né? Então, a pessoa tem que ensinar pelo exemplo. E quem trabalha na casa tem que ensinar pelo exemplo. É o bom dia, é o sorriso lá. Não adianta pedir a água, ame o próximo, se você na porta não fala da licença, não recolhe o lixo, não empinhe a cadeira, faz o mantra em casa, de manhã, antes de sair meia hora de meditação e não fala bom dia pro porteiro. É errado. Você tem que ensinar pelo exemplo. Na hora de buscar filho, briga, cobra, não seria, implica, não tem paciência. Você é a experiência do cliente. Quem são seus clientes? Nós falamos aqui hoje sobre fidelização do cliente, falamos sobre atendimento, falamos sobre conhecimento profundo, interesse verdadeiro, visão de futuro, pensar como dono do negócio. Quando você entra na casa espírita, você vai esperar o presidente falar, faz isso? Não. Tem que fazer sem pedir. Se você é trabalhador, faz sem pedir. E se você vem pra tomar um passe, faz sem pedir. Como se você fosse o presidente aqui na casa. O presidente não faz? Faz também. Isso é visão de dono. Isso é pensar no irmão. Porque o motivo da casa espírita é justamente esse. É você pensar no próximo. É você se preocupar com o próximo. Ah, mas eu não trabalho, não preciso fazer isso. Precisa sim. Aqui e lá fora. Senão não tem sentido nada disso. Portanto, fica com você a decisão. O que você vai fazer depois dessa palestra? Você vai continuar pensando e agindo da mesma forma com alguma coisa que eu disse aqui nesse tempo todo, que tem, sei lá quanto tempo que eu já estou falando, quase uma hora e pouco. O que você vai fazer? Eu espero que você transforme. Eu não quero que você mude. De coração. Porque eu não acredito em mudança. Eu acredito em transformação. A mudança é algo que prego na areia. Não vai dar certo. Porque tem um negócio chamado arrependimento quando tem a mudança. Arrependimento do que eu fiz antes não foi certo, não foi bom, não foi positivo, gastei muito, foi uma perda de tempo, que coisa negativa que eu fiz antes. Aí no momento que eu mudo, eu mudo. Eu passo a fazer desse jeito, mas eu olho para trás, que pena, que droga, que coisa. Então, fica o arrependimento. No entanto, quando a nossa postura é vou me transformar, vou transformar um comportamento, vou transformar uma atitude que não é positiva, eu transformo, eu dou outra forma àquilo que eu fazia. eu continuo com a mesma essência, mas eu transformo a minha atitude, eu transformo a minha fala, o meu olhar para o outro. E eu não me arrependo, porque eu aprendi com aquilo e trago o meu aprendizado e vou replicando, replicando, replicando. Aquilo que não me serve, eu abandono, pois sei que não me serve, mas aquilo que eu aprendi, eu carrego e evoluo. Isso é o crescimento, não só espiritual, mas o crescimento intelectual e pessoal. Elevar o nível de consciência, entendendo, aquilo que eu fiz, eu fiz com o que eu tinha em mãos. Agora o que eu vou fazer é com o que eu tinha e o que eu tenho para projetar. não conseguimos reescrever o nosso passado, não temos permissão para reescrever, não temos a capacidade de reescrever o nosso passado e muito menos o direito de ficar remoendo e repetindo as nossas dores no passado. Se elas existiram, existiram por algum motivo naquela data. A dor que tivemos naquele momento é do momento, não é de hoje. volte em algum momento do passado que você teve uma dor. Volte no pensamento. Você tem a capacidade de voltar na sua memória em um dado momento muito remoto na sua vida ou muito próximo do passado. Volte nele e lembre-se só como uma lembrança, uma memória. Se nesta lembrança você também traz a dor, foi a sua capacidade de trazer daqui da sua memória para o coração. E isso que você faz replicando e repetindo uma emoção ruim, você está fazendo um mal para você. Você está trazendo uma coisa que você vivenciou, uma emoção para repetir a dor. E isso não é nada justo para a vida que você leva. Com a vida que você tem e que me foi emprestada, trate-a com a devida amorosidade, com o devido respeito. Não traga a dor, só traga a memória. Se isso você quiser trazer mais a dor, não. Não faça isso. Porque aquele momento não existe mais. Por que deveria haver a dor? Como, por exemplo, há dez dias atrás eu tropecei no pé da cama, o meu dedo doeu naquele dia. eu tenho a lembrança que eu bati o pé. Mas, não está doendo hoje. Mas se eu quiser, dói, começa a doer. Hum, mas está doendo. Ué, que poder é esse? De sacrifício, de dor, de autopunição, para quê? Foi essa a lição que nos deram? Sofra! Passe perrengue! Apanhe! Não! Completamente o contrário. Ame uns aos outros. Ame! Cuide! Fraternidade! Progresso! Adiantamento! Tudo positivo! Não tem nenhuma chibata nesse discurso. Nunca teve chibata e castigo em nenhum momento! E eu vou me castigar voluntariamente voltando com um ator? O que eu estou fazendo com a minha vida? Tratando mal desse jeito? Que gratidão eu estou tendo por essa vida que me deram? Por favor! Ao lembrar de alguma coisa passada, deixe só na memória, se deixar, mas não traga, por favor, nenhuma emoção passada, porque esta emoção pertence ao passado, não pertence à sua vida hoje. Faça da sua vida algo positivo, um crescimento, uma construção diária em todos os momentos, em todas as atitudes, em todas as falas, em todos os processos. Faça isso! Faça isso! Você não pode conectar os pontos olhando para o avião, você só pode conectá-los olhando para o avião. Então, você tem que confiar que os pontos se conectarão ao seu futuro. Você tem que confiar em algo, seu coração, seu destino, sua vida, sua carma, o que seja. Porque acreditar que os pontos se conectarão no caminho, você tem que confiar para o seu coração, mesmo quando o leva você a uma forma de uma forma que você vai fazer uma forma toda a diferença. O tempo é limitado, então não não perdi a vida de alguém de alguém de alguém. Não perdi a vida de alguém, que é viver com o resultado de outras pessoas de pensamentos. Não perdi a luz de outras opiniões de suas opiniões. You've got to find what you love And that is as true for work As it is for your lovers Your work is going to fill a large part of your life And the only way to be truly satisfied Is to do what you believe is great work And the only way to do great work Is to love what you do If you haven't found it yet Keep looking And don't settle Have the courage to follow your heart and intuition They somehow already know What you truly want to become But you're going to have some ups And you're going to have some downs Most people give up on themselves easily You know the human spirit is powerful There's nothing that's powerful It's hard to kill the human spirit Anybody can feel good When they have their health Their bills to pay They have happy relationships Anybody can be positive there Anybody can have a larger vision there Anybody can have faith Under those kinds of circumstances The real challenge of growth Mentally, emotionally, spiritually Comes when you get knocked down It takes courage to act Part of being hungry When you've been defeated It takes courage To start over again Fear kills dreams Fear kills hope Fear Put people in the hospital Fear can aid you It can hold you back From doing something That you know within yourself That you are capable of doing But it will paralyze you At the end of your feelings Is nothing But at the end of every principle Is a promise Behind your little feelings It might not be absolutely nothing At the end of your little feelings But behind every principle Is a promise And some of you in your life The reason why you're not at your goal Right now Is because you just all want your feelings I need to get all on your feelings You don't feel like waking up So who does Every day You say no to your dream You might be pushing your dream Back a whole six months A whole year That one single day That one day You didn't get up Could have pushed your stuff back I don't know how long Don't allow your emotions To control you We are emotional But you want to begin To discipline your emotion If you don't discipline And contain your emotions They will use you You want it And you're going to go all out To have it It's not going to be easy When you want to change It's not easy If it were in fact easy Everybody would do it But if you're serious You'll go all out I'm in control here I'm not going to let this get me down I'm not going to let this destroy me I'm coming back And I'll be stronger and better Because of it You have got to make a declaration That this is what you stand for You're standing up for your dreams You're standing up for peace of mind You're standing up for help Take full responsibility for your life Accept where you are And the responsibility That you want to take yourself Where you want to go You can decide That I'm going to live each day As if it were my last Live your life with passion With some drive Decide that you're going to push yourself The last chapter to your life Has not been written yet And it doesn't matter About what happened yesterday It doesn't matter about What happens to you What matters is What are you going to do about it? This year I will make this goal To cover reality I won't talk about it anymore I can I can I can To persevere I think it's important For everybody Don't give up Don't give in There's always a match And there's always a match And there's always a match I can Eu quero Eu consigo Porque eu mereço Isso tem me acompanhando Há muito tempo Acreditar Mas eu não sabia Que era Que era essa sequência De frases Que nortearia E que está norteando A minha vida Há tanto tempo Por causa da Maria Do Joaquim E da minha avó Doutilis Eu fui aprendendo Que Que eu queria Que eu podia E que eu conseguiria E que eu conseguiria E a razão de tudo É porque eu merecia Tudo aquilo que eu estava querendo Que eu podia E que eu conseguiria Acreditar em si mesmo Que pode E que é merecedor De tudo isso É o que nos move Nos move Para um crescimento Para um adiantamento E aprendi Absurdamente A partir de 1997 Quando Maria Delmar Franco Acompanhando Doutor Reinaldo Leite Palestrante espírita Me levou Para o Paz e amor Perto a praça Silvio Roberto No tatuapé E lá comecei A assistir palestra Doutor Reinaldo Leite E aprendendo Sobre a doutrina espírita Que até então Eu não tinha contado 1997 Passaram algum tempo Pouco tempo Depois Já ali E fui descobrir Por que que eu estava ali Nada mais era Que uma preparação Para o que eu viria Passar Um pouco tempo depois E aí eu tive Um grande Problema na minha vida Que Se eu não tivesse Esse amparo Da doutrina Do doutor Reinaldo Dos irmãos E dos ensinamentos E principalmente Do maior ensinamento Que ele me deu Foi dizer para mim Não fique assim Isso que você se refere É muito maior Do que você está sentindo Portanto Tenha paciência Foi a palavra dele Paciência E aprendi com ele Que Destroçava as palavras E reinterpretava As palavras Que paciência Nada mais é Que a ciência Da paz É ter Conhecimento Da paz Por isso Ter paciência E aguardar Porque o ensinamento Vem E vem da melhor forma Que você possa Entender o que está passando Entender o que foi E entender o que virá E o doutor Reinaldo Leite Eu acompanhei Durante muitos anos E nós Promovíamos Um encontro Em 7 de setembro Nos Juventus Com três professores O dia inteiro E ele palestrando Atendendo Palestrando Atendendo Eu apresentava Coordenava o evento Gravei Três CDs Na minha casa Com as mensagens dele Que não eram dele Era de Soror Maria Angélica E Vinha através dele Esse médium Maravilhoso Falar de suas mensagens E de tudo aquilo Que as pessoas Que pudessem ouvir Esses CDs Estariam ali Entendendo Compreendendo As mensagens Ela Maria Angélica Soror Maria Angélica Que num dos relatos A partir do Doutor Reinaldo Da sua Bondade De ser o médium De Maria Angélica Na minha casa Gravando esse CD Quando percebemos A mudança De tom De ele falar Era Maria Angélica Quem falava Através dele E ela começa E ela começa A relatar Algo Muito emocionante Quando ela relata O sermão Da montanha Maria Angélica Começa a contar E falar Que era um silêncio Sepulcral Aquela imensidão De gente Escutando O Cristo Ao longe E ele falava E todos Ouviam Tem um silêncio Que era Feito Naquele momento De nenhum Grilo Sequer Fazer o seu Barulho E Maria Angélica Naquele momento Estava ali Ouvindo Aquele mestre Que foi falar E a multidão Correu para ouvi-lo Maria Angélica Tinha uma vida Extremamente difícil Apanhava Do marido Era uma vida De sofrimento E naquele momento Que ela foi ouvir Ela já estava Com uma gravidez Maria Angélica Naquele momento Estava lá Encarnada Como uma outra pessoa Não como Maria Angélica Ouvindo o sermão E ao término Nesse sermão Ela abaixa a cabeça Em suas orações Agradecendo Agradecendo E sente Alguém colocar a mão Em sua cabeça Ela levanta E era o próprio Cristo Que coma a mão E abençoe De forma Impressionante Ela relatando isso Para nós E está esse relato Gravado no CD Na nossa entidade Que é Arautos do Cardecismo Arautos do Evangelho Arautos do Espiritismo Mãe do Patuapé Ela relata Que E o Reinaldo Maria Angélica Começa a chorar E tem que cortar a gravação Até que ele consiga voltar E Maria Angélica Relata isso Essa emoção Enorme Do pé da montanha Após o sermão da montanha Maria Angélica Cribe várias encarnações E numa Que ela volta Na seguinte Que lhe foi permitido A volta Ela volta E passou a ser Só Maria Angélica E acompanhou A partir disso Todas as encarnações Do Reinaldo E foi a mentora Do Reinaldo Todas as encarnações E nesta Tivemos A sorte E o presente De acompanhar O Reinaldo Ouvimos Maria Angélica Constantemente A partir das palestras Que ele ministrava Por todo o Brasil Muito obrigado Todos os atendimentos Que ele fazia Lá nos Juventus Ou pela Rádio Boa Nova Eram relatos Extremamente emocionantes E Trazia em todos os relatos Em todos os aconselhamentos A solução O caminho Para que todo Para que essa pessoa Pudesse seguir E absolutamente Esse relato Era o relato Desta pessoa E de milhares De pessoas Que passavam O mesmo problema A mesma angústia A mesma dor A mesma mágoa E nós Fomos aprendendo Aprendendo com o Reinaldo Aprendendo com a Maria Angélica E eu Estou tendo Uma oportunidade De falar com vocês Dentro de uma casa espírita Sobre o meu ensinamento A minha profissão Com vocês Dentro de um período Que hoje Eu tenho um entendimento Muito maior Que é a quaresma Os 40 dias Que antecedem a Páscoa E o entendimento Do jejum Da quaresma Que para mim Tem um significado Muito importante Que é Criar um certo Não sacrifício Mas Um Comedimento Uma limitação De algo Que você faria No teu cotidiano E Nesse período Você não fazendo Você passa A lembrar De alguma coisa E eu coloquei Eu não como carne Não parece Mas não pego Bepina alcoólica Mas estou comendo pão E cada vez Que estava na minha dieta Eu comeria Como hoje Eu fui comer uma feijoada Só comer um calmo No feijão Eu reforço A minha fé Eu reforço Aquilo que eu acredito E que sei Se eu praticar Esse ensinamento Eu posso ajudar Quem quer ser ajudado Pois eu não ajudo Quem não quer ajuda Eu me coloco A disposição E dou ajuda Para quem Aceita a minha ajuda E não me ofendo Quando não quer Porque este É o verdadeiro Valor Da doutrina É ajudar Quem precisa E quer ser ajudado E não contar O que você faz Como a mão direita Não tem que saber O que a esquerda Está fazendo Eu agradeço imensamente Essa oportunidade De estar aqui E de estar falando E deixe conhecer o Reinaldo Me espelhar Nesta comunicação dele Tão Tão forte Tão Cativante Do Reinaldo Leandro Não sou O representante dele Mas Aqui eu represento A amorosidade dele Em se doar E isso Tô Anos luz Distante De que ele Um dia foi Nesta Vivência Eu fui juntando Na minha vida Todos esses ensinamentos E buscando Na minha infância Os ensinamentos Que eu tive Na minha avó Da Maria e do Joaquim Na vivência Que eu tive com eles As vivências Que eu tive Na minha vida profissional Nos contatos E muita besteira Que eu fiz Em toda a minha vida profissional De não tratar as pessoas Com amorosidade Que eu deveria Ter tratado Pois elas não mereciam A grossura que eu tive Com elas Em qualquer momento E procuro agora Recompensar As minhas falhas Dessa existência Trabalhando De uma forma Positiva Não sei se um dia Eu pagarei Essa dívida aqui Mas Eu a contraí Eu preciso trabalhar Para poder pagar Porque eu tenho Esse compromisso Comigo Eu não temo A Deus Eu não tenho Deus como Uma entidade Que me maltrata O Cristo Como aquele Que pune De jeito nenhum Muito pelo contrário Eu tenho Eu tenho Guia Para o caminho Que eu devo seguir É a minha luz Não é a minha treva E se eu tenho Alguma treva É nele que eu vou buscar A minha luz Para poder colocar O candeeiro Vem acima E iluminar O meu caminho Eu tenho Feito isso Da minha forma Das oportunidades Que aparecem E essas oportunidades Elas aparecem Porque eu desejo Que aparecem Eu não fico Correndo atrás Delas Elas aparecem Porque o desejo Meu está aqui Meu empenho Está aqui A minha vontade De fazer E acontecer Está aí o meu livro Eu coloco O serviço Que é o otário Do sucesso Mas sucesso Cada um tem o seu A sua medida de sucesso O meu sucesso Está sendo hoje De estar aqui Falando com vocês Estou sendo ouvido Que é mais sucesso ainda Não poderia falar E ninguém Prestar atenção E muita gente Que está aí assistindo Muita gente Que está aí assistindo Tendo essa oportunidade Eu não conhecia O que eu faço O que eu falo E o que eu Procuro Professar Meu muito obrigado Pela sua atenção Sempre Muito obrigado Para você que ouve a rádio E não entendeu Muita coisa do vídeo Que eu passei aqui Estava todo em inglês Mas é um vídeo Que fala sobre O poder que você tem De conquistar E acreditar em si mesmo E ter fé 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 Muita fé Principalmente Em você E eu queria Mostrar para vocês aqui O que me motiva a ser O que eu sou Em fazer E interessar-se Verdadeiramente pelo outro Que é o meu tio Joaquim Vocês vão conhecer agora Ele Meu tio Joaquim Nasceu com paralisia cerebral Ele nunca falou uma palavra Ele nunca andou Era tetraplégico E ficou Uma poltrona Ou na cama A vida toda Tinha uma gargalhada Altíssima Nunca reclamou da vida Era feliz Sabendo O que tinha A consciência Da condição física Que ele tinha De um tetraplégico Mundo Eu aprendi com ele A comunicação Porque Interessar-se Verdadeiramente pelo outro É saber o que o outro Precisa ouvir Não o que você Precisa falar O que você quer falar Que a gente Tinha que saber O que ele queria Fazer xixi Comer Ligar o rádio Mudar a estação Ligar a televisão Eu aprendi com ele Interessar-se Verdadeiramente pelo outro Eu aprendi com ele A me comunicar Sem ele ter dito Uma palavra Sequer na vida Sem ter sido Um mentor Que dá aula Mas um mentor Silencioso Com sorriso Com gargalhada Com atitude De ser feliz Sendo o que ele era Extremamente limitado Em tudo o que ele foi Fisicamente Mentalmente Porque óbvio Que ele escutou Óbvio Que ele não sabia Eu que lia A revista do rádio O Rádio Holândia Para ele É nisso que eu basei Minha vida Mas fui aprender Muito tempo depois Eu não nasci Estadeiro Nessa época Eu não sabia nada Eu não entendia Nada disso Fui entender Muito tempo depois Para vocês verem O que o espiritual Faz com a gente Nos dá a lição Conforme a nossa Capacidade De aprender E não Quando a gente Quer Mas quando a gente Pode aprender Quando a gente Abre o coração Fala Me ensina pai Que eu estou aqui Para aprender E aí o pai E aí o pai fala Então vamos lá Senta aqui Que vai ver a história E a gente aprende Porque quando você Não tem ouvidos De ouvir Não adianta Você passa a vida Inteira dizendo Eu faço isso Eu faço isso há 20 anos Isso eu aprendi Não dá para ter orgulho Não dá para ter Essa limitação Ser pobre espiritualmente Medíocre Humanamente É a construção De todo o dinheiro Acreditar Que a gente É merecendo Uma das melhores Coisas do mundo Por isso Repita comigo Eu quero Eu posso Eu consigo Porque eu mereço Porque eu mereço Boa sorte Para vocês Muito obrigado Muito obrigado Para você E talvez Obrigado Para você Para você Para mim Boa raiva Obrigado Bob Pessoal Então pode Estar ali Na mesa Se vocês quiserem Adquirir o livro Também o CD Que está ali Vale a pena É Interessantíssimo O livro Também o CD E eu queria Convidar vocês Também Para o evento Que nós temos Dia 9, 10 e 11 de junho Que é o 14 encontro De Jacareí O ponto de olímpio Vem aqui Trouxe aqui As fichinhas de inscrição Não precisa apagar nada Não né Não né Aqui as fichas de inscrição Quem quiser fazer a inscrição Vai a pena Né Muitos Muitos É Palestrantes Muito bons Como ele traz todo ano Né A gente sempre está participando Junto com ele Então as fichinhas estão aqui Se vocês quiserem se inscrever Também já Que já guarda a vaga Vai ser lá no Vai ser lá no Paulo Ortiz Mesmo No centro espírita Paulo Ortiz A AME agradece a todos Agradece ao Mestre Jesus Ao nosso Pai Criador Celestial Agradece a todos vocês Em nome Da diretoria da AME Por estarem aqui conosco Essa noite Né Então O Bob fica ali um pouquinho Mais pra dar um autógrafo Ali nos livros Que vocês quiserem adquirir Ou no DVD também Muito obrigado Amanhã estará conosco No programa Vivência Espírita Pode ligar pra lá Pode entrar no Facebook No WhatsApp 750 AM Quem quiser escutar Direto no rádio Tá bom? Muito obrigado a todos Boa noite Obrigado pessoal E até amanhã Às 8 horas da manhã Na rádio Vivência Espírita E até amanhã E aí Pertilota